Saúde Vencendo o câncer Doutor Maluf Nós vamos falar hoje sobre influência do ácido úrico nos pacientes com câncer renal. A elevação do ácido úrico é associada a piores resultados nos pacientes com câncer de rim em recente estudo publicado no Congresso Americano de Oncologia. O ácido úrico é um produto do metabolismo de proteínas do nosso próprio organismo e vem principalmente da ingesta de carne. O seu aumento, condição chamada de hiperuricemia, traz problemas para os rins, articulações, pela deposição de cristais. O estudo avaliou os níveis de ácido úrico no sangue de mais de 900 pacientes operados de câncer renal. Em 25% deles, estava aumentado após a cirurgia. Nesse grupo de pacientes, o que houve foi uma maior chance de doença renal e uma menor sobrevida em comparação com pacientes com ácido úrico normal ou diminuído. Em contrapartida, o grupo com ácido úrico normal ou diminuído praticamente não teve uma evolução para uma doença renal crônica, como também anemia. Esse é o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br Vencendo o Câncer Doutor Maluf